Hahahaha 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 Olá em Cauts e em Cauts, vocês estão sendo uma festa, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo feitos feitos para vocês Hoje destacando um dos grandes filmes de 2022, que é o New Folk Horror Man, Homens Uma produção da nossa queridíssima e que faz muita presença aqui no canal, a A24 A24 A notória produtora norte-americana de grandes filmes como Midsommar, A Bruxa, O Farol, entre tantos outros N Man, nós vemos as desventuras de uma mulher chamada Harper, interpretada magistralmente por Jessie Buckley Ela é uma moça que sofreu um trauma muito grande em sua vida e esse trauma vai sendo revelado aos poucos no filme é um filme que não tem pressa em revelar as coisas e ela, para se recuperar desse trauma, se muda para o bucólico interior da Inglaterra em meio a uma natureza onde o verde se destaca de uma maneira belíssima pela excelente direção de fotografia e envolta por essa natureza pelo isolamento ela acaba tendo um encontro visitado com um homem totalmente despido que ela encontra após uma sequência-chave do filme passada diante de um túnel a partir desse momento as coisas começam a fugir do controle de uma maneira vertiginosa que terá desdobramentos muito surreais e muito bizarros Man foi dirigido e escrito roteirizado por Alex Garland o homem que nos deu o maravilhoso sci-fi Ex Machina e outro sci-fi distópico e Lovecraftiano com aniquilação e também é um roteirista do Extermínio 28 Days Later do Danny Boyle é um diretor com uma grande força autoral com uma qualidade muito singular nos filmes que ele escreve e dirige Man, é daqueles filmes que é bom não saber muito sobre ele antes de assistir para ter uma experiência mais profunda mais densa na sua narrativa muito forte de grande força diegética é uma daquelas histórias que tem muitas possibilidades analíticas muitas camadas e camadas e camadas é um filme de atmosfera com silêncios uma excelente utilização da trilha sonora baseada em vocais em vocalizações é uma trilha muito interessante e um filme cheio de simbolismos e arquetípulos essa questão da figura do homem que surge diante dela esse ser quase bucólico que está diante dela é algo que está ligado a uma série de leituras possíveis psicanalíticas que tem no filme porque o filme se chama Man é homens é Man no plural é homens e mostra a relação da Harper com os homens em sua vida o que os homens fizeram a ela para que ela chegasse até aquele momento de buscar um alto exílio no campo num lugar silencioso quieto essas múltiplas presenças masculinas no filme e as relações dela com esses homens reflete uma série de questões psicanalíticas como eu já falei agora há pouco e ele tem uma relação com o múltiplo que vai se mostrar de uma maneira mais efetiva mais explícita na parte final do filme não vou falar muito sobre isso para evitar dar spoilers essa relação da Harper com essas figuras ameaçadoras porque todas as figuras masculinas do filme se revelam ameaçadoras como se eles fossem inimigos naturais dela e essa relação com esses seres com essas figuras essas visões eu diria até delírios que ela tem devido a carga surreal e onírica que essas figuras como elas se destacam no filme remete aos trilhos psicológicos do Robert Altman em filmes como por exemplo Imagens Images de 1972 com a Susana York onde nós vemos uma mulher também isolada no campo em busca de paz e sossego para se recuperar de suas crises psicológicas são muitos problemas que ela tem ela acaba tendo visões ela acaba se deparando com coisas ameaçadoras que parecem realidade parecem ilusão esse jogo do que é real do que não é real o tempo todo a loucura dessa mulher crescendo a tensão dessas visões aumentando e imagens do Robert Altman tem remete muito ao Man e tem outros filmes também que o Altman trabalhou com essa questão do trilho psicológico como por exemplo Três Mulheres que atua C.C. Space por exemplo que também tem essa questão dos duplos da relação entre as mulheres o que aparece o que não aparece o que é o que não é tudo partindo do gênero feminino o gênero feminino sendo o centro da trama assim como em Man a Harper é o centro da trama o simbolismo do Dente de Leão que é uma das primeiras cenas que aparece no filme que depois vai ter uma cena chave na parte final ele é bem interessante esse simbolismo porque o Dente de Leão ele se reproduz através de maneira sexual em um processo chamado partenogênese e nessa partenogênese todos os Dentes de Leão se originam de um Uno de um Dente de Leão único e ele vai dar origem aos outros isso é um simbolismo da parte final do filme que também não posso falar aqui para não dar spoilers e vocês vão entender quando verem o filme essa questão do Uno que gera outros um dos grandes destaques da direção de arte é uma figura de pedra que está no altar da igreja que é uma reprodução de um ser chamado The Green Man o homem verde que é um espírito da floresta do folclore britânico é um símbolo muito forte esse homem de rosto expressivo tem umas folhas nesse rosto é como se fosse um ser híbrido entre vegetal e humano é um espírito da floresta guardião da floresta uma entidade masculina que habita as florestas e essa imagem está nessa lance de pedra esse altar na igreja nessa pedra e ele é um símbolo muito forte da cultura britânica e aparece em vários prédios também no Reino Unido todo e é uma figura que no filme tem uma força uma presença muito importante esse homem da terra esse ser telúrico e falando nessa questão telúrica o Man nos remete a um filme de 1983 O Olho de Fogo O Eyes of Fire que é um filme que tem uma atmosfera fantástica ligada à terra ligada aos espíritos da floresta de uma maneira muito intensa nós já fizemos um vídeo sobre esse filme está aqui no cardzinho se vocês quiserem conferir depois até uma sessão dupla interessante Man e Olhos de Fogo vai ornar vai ficar bem legal vocês vão gostar o ator Harknir é um dos grandes destaques do filme ele tem um trabalho incrível ele faz o papel inicial do corretor o zelador da casa que a Harper aluga para morar nesse vilarejo no interior da Inglaterra mas por questões de spoiler também para não me acusarem de eu fazer spoiler e não sei o que que é só isso que é só aquilo eu vou parar por aqui vocês vão descobrir dentro do filme porque que o trabalho dele é tão incrível Enfim crianças dentro do universo do Folk Horror mais precisamente do New Folk Horror do qual Man está inserido temos um dos grandes filmes já está no topo da minha lista dos melhores 2022 não é um filme para qualquer público não é um filme fácil é um filme de desdobramentos muito bizarros muito estranhos que podem chocar algumas pessoas é um filme que não tira você da sua zona de conforto ele escorraça você da sua zona de conforto por seus momentos quase sem diálogos e onde o som de a natureza impera de uma maneira muito forte e como eu falei lá no início é impressionante como o verde é trabalhado nesse filme é impressionante então é isso meus incautos minhas incautas espero que tenham gostado do vídeo muito obrigado a quem ficou assistindo até aqui por favor comentem comentem os comentários de vocês são sempre muito bem vindos por favor nos sigam nas nossas redes sociais no Instagram e no Facebook onde nós temos material inédito para vocês exclusivo para vocês escolhido com muito carinho e em breve voltaremos com uma review de mais um outro filme muito interessante que foi lançado esse ano que foi que foi